Música Fala galera, beleza? Canal Betty Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês E hoje palpites aí pra essa rodada de sábado, dia 19 de junho de 2021 Separei pra essa rodada 8 jogos, 8 jogos aí muito bem analisados por sinal E no final do vídeo, como é de costume, vou estar deixando aí pra vocês 2 bilhetes prontos pra essa rodada de sábado, tá show? Antes de começar aqui com os palpites e bilhetes Já peço ajuda e a moral de vocês pra deixar um like nesse vídeo Vamos tentar pegar aí pelo menos 1500 likes nesse vídeo E quem puder se inscreva aí no canal E ativa o sininho pra você estar recebendo notificação de todos os vídeos Que eu postar aqui no canal Betty Green E pra vocês que quiserem saber maiores informações sobre o grupo VIP É só me chamar lá no zap O meu número tá na descrição do vídeo E também vai estar aparecendo o meu número aqui na parte de baixo da tela É só você pausar o vídeo, anotar o número e me chamar lá no zap Que eu vou te passar todas as informações aí sobre o grupo VIP Formas de pagamento, como que funciona lá Os valores e tudo mais, tá show? Todas as dúvidas que você tiver Eu vou estar respondendo lá pelo zap Então só me chamar lá, tá show? Então chega de papo e vamos ao que interessa Vamos para os nossos primeiros palpites desse sabadão Então galera, os 8 jogos que eu separei pra essa rodada de sábado São esses jogos aqui Jogos que eu separei aqui e analisei com bastante carinho Com bastante atenção, tá? Pra tentar trazer aqui os melhores resultados possíveis pra vocês nesse sábado E sem perder tempo, já vamos começar falando do primeiro jogo Que é o jogo da Austrália A gente vai ter playoffs aqui, né? Semifinais Jogo entre Sydney e FC contra Adelaide United Jogo que acontece 6h05 da manhã Jogo bem cedo Na minha opinião, Sydney e FC total favorito pra vencer esse jogo Acredito que tem grande favoritismo aí Pra chegar, né? Pra passar pra final da Liga da Austrália aqui E isso porque no confronto direto tem grande favoritismo também E vem de uma sequência muito boa, né? O time vem de uma sequência aqui de 5 vitórias seguidas 5 vitórias assim seguidas Que é bem importante, né? Dar uma... Como se diz? Dar uma confiança extra pros seus jogadores, né? E o time vem apresentando bom futebol E tem tradição, né? No campeonato da Austrália Então eu vejo o Sydney e FC aí Grande favorito aí pra vencer essa partida No confronto direto vocês vão ver que tem um pouco de equilíbrio, né? Mas no último confronto que foi recentemente, né? Foi no final do mês passado O Sydney simplesmente atropelou Venceu de 4x1 jogando fora de casa contra esse mesmo time do Adelaide Então a gente pode estar indo com a dica Casa vence E a probabilidade 2x1 casa Agora vamos pro próximo jogo Agora a gente vai ter aqui Liga Europa Jogo entre Hungria e França Jogo que acontece 10 horas da manhã Na minha opinião, França Total favorito pra vencer esse jogo, né? França aí que é candidata forte Pra ser campeã dessa Eurocopa, né? Tem um elenco muito forte Mbappé e companhia aí estão jogando demais Especialmente Mbappé, né? E nesse confronto aqui Acredito que a França vai vencer sem muitos problemas Acredito que vai vencer até com os dois gols de vantagem Pelo menos Então a gente pode estar indo com a dica Fora menos um handicap asiático E a probabilidade 3x0 fora Agora vamos pro próximo jogo Agora a gente vai ter campeonato brasileiro da série C A gente vai ter o confronto entre Novo Horizontino Contra o time do São José Na minha opinião O time da casa aqui, o Novo Horizontino Grande favorito pra vencer essa partida Lembrando que o jogo é 11 horas da manhã, tá? Novo Horizontino aqui Que tá fazendo uma campanha muito boa até o momento, né? Até agora são duas vitórias e um empate É uma equipe aí que tem tudo pra poder subir pra série B ano que vem, né? Acredito que tem grandes chances O São José que já é uma equipe um pouco mais fraca, né? Tem dois empates e uma derrota até o momento É uma equipe que tem um ataque bem ruim, né? Pra falar a verdade, o pior ataque junto com a Ashe Ainda não fez nenhum gol, né? Nenhum gol marcado e apenas um gol sofrido E vai pegar aqui o time do Novo Horizontino Que tá fazendo aí uma boa campanha Vem apresentando bom futebol Até o momento são duas vitórias e um empate Cinco gols marcados e um gol sofrido Portanto, a gente pode estar focando aqui na vitória do Novo Horizontino E colocando aqui o empate anula, né? Pra dar garantia extra no palpite Portanto, a gente vai com a dica Casa vence com empate anula E a probabilidade 1x0 Casa Agora vamos pro próximo jogo Mais jogos aqui da Liga Europa, né? A gente vai ter um jogo aqui Que na minha opinião vai ser muito interessante, né? Portugal contra a Alemanha Portugal que fez um bom jogo Inicialmente aí na primeira rodada Venceu por 3x0 Fez uma boa partida A Alemanha, por sua vez, não jogou bem Na sua primeira partida aí perdeu Não fez um bom jogo E agora vai ter o confronto aí Contra Portugal de Cristiano Ronaldo e companhia Que eu acredito que vai ser bem equilibrado Eu, particularmente, não aponto favorito aqui pra esse jogo, né? Isso porque Portugal, querendo ou não É uma equipe que, assim, do meio pra frente É muito boa, né? Mas o setor defensivo ali, né? Os laterais, a defesa Eu, particularmente, não acho muito interessante Mas vai enfrentar uma Alemanha aí que não tá bem, né? Não vem jogando bem e já tem um bom tempo Esse jogo aqui que acontece 1h da tarde, tá? Só pra deixar aqui registrado 1h da tarde esse jogo E nesse confronto aqui a gente pode focar no mercado de gols Acredito que a gente vai ter grande chance de ter um jogo aberto Com chance de pelo menos 2 gols ou mais Então a gente pode estar indo com a dica Mais de 1 gol e meio E a probabilidade 1x1 Agora vamos partir pra mais um jogo aqui da Liga Europa Jogo que acontece 4h da tarde Espanha contra Polônia Na minha opinião, Espanha é total favorito pra vencer essa partida Mas vai pegar uma Polônia aí que tá em busca aí de um bom resultado, né? Já que na primeira rodada perdeu, né? Perdeu por 2x1 Então tá em busca aí desse resultado favorável, né? Em busca desses 3 pontos E a Espanha que no seu primeiro jogo empatou em 0x0, né? Não fez uma boa partida Deu passe pra lá, passe pra cá Mas não conseguiu criar nada Simplesmente não ofereceu muito perigo pra Suécia E ficou no 0x0 Então acredito que esse jogo aqui tem tudo pra ser um jogo truncado Acredito que a gente pode até assistir a Espanha e vencer esse jogo Mas não vai ser uma coisa tão fácil assim, não A única coisa que eu tenho certeza aqui É que a gente não vai assistir muitos gols Acredito que a gente pode ter oportunidade de assistir no máximo 2 ou 3 gols No máximo Então a gente pode estar indo com a dica Menos de 3 gols e meio E a probabilidade 1x0 casa Agora vamos partir aqui pra Série B do Campeonato Brasileiro Jogo entre Vasco e CRB Jogo que acontece 4h30 da tarde Na minha opinião aqui Vasco não vai ter vida fácil Esse time do CRB é uma equipe chata E o time do Vasco aí que oscila muito, né? Uma hora a partida vence, outra perde, outra empata Não tem aquela sequência de vitória, né? Aquela coisa de 3, 4, 5 vitórias seguidas O time ainda não conseguiu encaixar isso E vai pegar uma equipe chata que é o CRB, né? A equipe que tem jogadores aí interessantes Que pra uma Série B são jogadores bons, né? Mas nesse confronto aqui Acredito que vai ser um jogo aberto Na minha opinião A gente vai ter oportunidade de assistir pelo menos 2 gols ou mais Então a gente pode estar indo com a dica Mais de 1 gol e meio E a probabilidade 1x1 Agora vamos partir pro próximo jogo Agora a gente vai ter campeonato aqui dos Estados Unidos, né? A famosa MLS Jogo que acontece 8h30 da noite Confronto entre Cincinnati Contra o time do Colorado Rapids Na minha opinião É um jogo bom pra gente assistir bastante gols Eu particularmente acredito que a gente vai ter chance De assistir uns 3 gols ou mais nessa partida Confronto direto entre essas duas equipes Sempre costuma sair bastante gols, né? O Colorado por sua vez Mesmo jogando fora de casa Tem um pouquinho de favoritismo Mas a gente foca no mercado de gols aí Pelo fato do Cincinnati estar jogando em casa, né? Então a gente pode focar aí nesse mercado de gols Que é muito mais viável e muito mais seguro Portanto a gente vai com a dica Mais de 2 gols e meio E a probabilidade 2x1 fora Então galera Agora a gente vai pro nosso último jogo Jogo aqui do Campeonato Brasileiro da Série A Jogo bem interessante aqui Entre Flamengo e Red Bull Bragantino Flamengo aí que tá fazendo a campanha muito boa, né? Uma equipe aí que tem jogadores fortes Tanto é que Mesmo com a ausência de Gabigol Pedro Arrasca aí Até Ventão Ribeiro Mesmo assim vem apresentando bom futebol, né? Tem jogadores ali que tá dando conta do recado Entre aspas, né? Só que vai pegar o Red Bull Bragantino Que tem ótimos jogadores, né? Tem Claudinho Tem Ítalo Tem o Arthur Tem o Elinho Que é jogador rápido Um jogador chato ali no ataque Então vai ser um confronto aqui Bem equilibrado entre essas duas equipes Lembrando que esse jogo acontece 9h da noite, tá galera? Válido pela quinta rodada aí Do Campeonato Brasileiro Eu acredito aqui, galera Que o Flamengo pode até vencer essa partida Mas eu tava vendo um mercado aqui Bem interessante Que é o mercado de ambos marcam Isso porque eu tenho Tenho quase certeza aqui Que o Red Bull Mesmo perdendo Vai marcar pelo menos um golzinho Nessa partida Mesmo jogando fora de casa E o Flamengo por sua vez Tem chance de marcar um ou dois gols Nessa partida Portanto a gente vai com a dica Ambos marcam E a probabilidade 2x1 casa Enfim, galera Fechamos nossos palpites aqui Pra esse sabadão Espero que vocês gostem Que possam lucrar bastante E agora eu vou estar trazendo pra vocês Os dois bilhetes Que eu prometi no começo do vídeo E o primeiro bilhete É esse daqui Então, galera Nosso primeiro bilhete aí Pra esse sabadão A gente vai com essa dupla Muito bem elaborada Por sinal, né? Primeiro jogo que a gente pegou aqui Hungria contra França Colocamos aqui França menos um Handicap asiático Isso significa que pra esse jogo aqui Da Como Green A França tem que ganhar Com dois gols de diferença Dois a zero Três a um Se vencer só por um gol de diferença Um a zero Dois a um É... Dá o palpite como anulado Não anula o bilhete, tá? Só anula esse jogo aqui E automaticamente anula essa ODD Tá show? Aí o segundo jogo que a gente pegou aqui Espanha contra a Polônia Colocamos aqui Menos de três gols e meio na partida É... Esse bilhete, né? Essa dupla Gerou uma ODD total de um em 99 A gente simulou aqui com 100 reais Pra ter um retorno potencial de 199 reais e 50 centavos Esse bilhete acredito que tem 75 a 80% de chance de bater Tá um bilhete muito bem elaborado E com grande chance de green Agora vamos pro nosso segundo e último bilhete Que é esse daqui, ó Segundo e último bilhete Pegamos uma tripla Pegamos o primeiro jogo aqui Sidney contra Adelaide Colocamos aqui Sidney vence Com empate anula Pra dar aquela garantia extra no palpite Jogo aqui entre Portugal e Alemanha Colocamos aqui mais de um gol e meio na partida E o jogo entre Flamengo e Bragantino Colocamos Flamengo vence Com empate anula Também pra dar garantia extra aqui nesse palpite Esse bilhete gerou uma ODD total de 2 e 3 A gente simulou aqui com 100 reais Pra ter um retorno potencial de 203 reais e 70 centavos Esse bilhete acredito que tem 70% de chance de bater Tá um bilhete também muito bem elaborado E com grande oportunidade pra esse sabadão Enfim galera Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites E dos bilhetes que eu acabei de trazer Se você gostou deixa um like no vídeo Que é importante demais E não esqueça de se inscrever no canal E comentar também aí o que você tá achando Qualquer crítica construtiva aí Sempre é bem-vinda, tá? Alguma sugestão que você tiver também aqui pro vídeo Também é bem-vinda Você pode comentar aí Que eu vou responder o mais rápido possível Tá show? Então um forte abraço a todos vocês aí Um ótimo final de semana pra vocês E toda a sua família E que seja um final de semana aí Muito lucrativo pra todos nós Tá show? Então tamo junto galera Valeu, valeu Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto